e cadê que hype mandar mandar um deus é fiel mano vou mandar um deus é fiel para o muca lá foi mandei lá ó nice porra nice nice mano God God mano eu vou aproveitar que o muca tomou desvão galera eu vou comemorar acho que eu cansei não sei se eu vou jogar outra não eu vou lá comer não vou comemorar